Durante a semana o movimento no Detran foi assim, vários veículos carregados. Só as cegonhas transportavam mais de 50 motocicletas cada uma. E aos poucos o pátio vai ficando vazio. Essa é a meta. Tanto capital interior, nós temos aproximadamente os 40 mil veículos apreendidos. E muitos deles há muitos anos. Nós temos veículos de 15 anos, 20 anos apreendidos e que precisamos dar uma solução para essa questão. Aqui na nossa sede, estamos fazendo uma limpeza total, verificando quais são os veículos inservíveis, quais são os que vão para a sucata, o que pode ser de circulação. Porque isso gera um transtorno e uma despesa enorme para a gente. E quanto mais tempo o veículo fica no pátio, pior é a situação. Essa moto, por exemplo, já ficou escondida no meio do mato. E a meta é acabar com o problema o mais rápido possível. Por isso, aos poucos, os veículos vão sendo encaminhados para os pátios autorizados. E em seguida vão para a leilão. Nessa remessa serão 1.800 motos e 140 carros. E atenção porque tem novidade para os próximos leilões, hein? A partir de agora, mais uma categoria será incluída. Além dos veículos inservíveis e os de circulação, também serão acrescentados os veículos de sucata aproveitável, em que o comprador consegue recuperar as peças para revenda. Isso é muito bom, até ele tem mais rentabilidade para o arrematante, então ele cria mais interesse das pessoas que querem participar do leilão e gera mais receita para o Detran também. Os principais gargalos, segundo o Detran, são os pátios de Corumbá e Dourados. O intuito é que ao final do cronograma, 70% desses espaços sejam desafogados. Então, vamos lá.